Os fãs de jogos eletrônicos aproveitam o feriadão em São Paulo para visitar a maior feira da América Latina. O assunto agora é o mundo dos games em São Paulo. Está começando hoje aqui na capital a maior feira de jogos da América Latina que é a Brasil Game Show. Se você gosta de videogame ou só quer saber o que está rolando de mais quente nesse universo, não tem jeito. Vai dar uma passadinha na Brasil Game Show e vai até o dia 12 de outubro. Vou apresentar aqui o Marcelo Tavares. O Marcelo Tavares é um herói para muita gente que gosta de videogames. Ele é o idealizador da Brasil Game Show, que é a maior feira de games da América Latina. Está acontecendo aqui em São Paulo desde sexta-feira vai até hoje. Bem-vindo, Marcelo. Você gosta de videogame? Eu sei disso. Sabe qual é o meu nome? Danilo Gentili, videogame. Eu sabia! E por isso eu fui no Brasil Game Show, que é a maior feira de videogame que acontece aqui, que eu saiba. Está rolando em São Paulo um evento que reúne gente de todo o Brasil que é apaixonada por videogame. E adivinha quem foi lá conferir? Um certo Thiago Leifert que também não pode ver um jogo que já quer entrar lá, né, Thiagão? Vamos ver o que rolou? Estou aqui na BGS Brasil Game Show. Em semana também aconteceu a primeira maior feira de games da América Latina. A gente está na frente da Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. E começa hoje a Brasil Game Show, mas o G1 não aguentou a curiosidade e foi para lá um dia antes para antecipar tudo para vocês. Se liga só. A nota então, ó, começou aqui em São Paulo o Brasil Game Show. É uma feira tão badalada que a previsão é que 300 mil visitantes passem por lá até segunda-feira. Se tem um lugar em São Paulo que vai bombar, é esse no feriado. Uma feira em São Paulo reúne os lançamentos de um mercado que não conhece crise. Os games movimentam 66 bilhões de dólares por ano no mundo. E está rolando na zona norte da capital o Brasil Game Show. Uma feira de jogos eletrônicos que está levando à loucura. 300 mil apaixonados por jogos digitais. E começa amanhã em São Paulo uma super feira para os apaixonados por videogames. O público deve chegar a 300 mil pessoas até o feriado de segunda-feira. A maior feira de games da América Latina deve reunir até segunda-feira 300 mil pessoas. Todo mundo querendo jogar ou simplesmente ver os atletas dos games em ação. Estamos de volta ao Brasil para falar sobre um mercado que não conhece crise, viu? Está curioso, curiosa para saber qual é? É o dos games, gente. Esse mercado movimenta cifras bilionárias por ano no mundo inteiro. E o Brasil se destaca como um grande consumidor, sim. Como conferiu o repórter Filippo Mancuso, numa feira em São Paulo. E jovens que fazem sucesso na internet receberam tratamento de celebridade em São Paulo. Na maior feira de jogos eletrônicos da América Latina. Os apaixonados por games aproveitaram o sábado para jogar muito numa feira de jogos eletrônicos que acontecem na zona norte da capital. O setor de games do Brasil vem crescendo ano após ano. E essa semana a cidade de São Paulo recebe a Brasil Game Show, a maior feira de jogos eletrônicos da América Latina. Até a próxima segunda-feira, 300 mil pessoas vêm passar pelo Brasil pela Game Show, o maior evento do gênero da América Latina. Hoje foi aberta em São Paulo a maior feira do setor na América Latina. A Brasil Game Show deve receber 300 mil visitantes. O mercado de videogames está em alta no Brasil. E de olho nesse público foi aberta nesta sexta-feira em São Paulo, a maior feira do setor na América Latina. O colecionador do Rio de Janeiro tem mais de 300 aparelhos que contam a história do videogame. E parte desta coleção, que é considerada a maior do país, será exposta ao público numa feira em São Paulo. A maior feira de jogos do país. A Brasil Game Show. Em São Paulo, uma feira aberta hoje deve receber mais de 300 mil visitantes. O maior evento de games da América Latina. E hoje é o último dia da Brasil Game Show, a maior feira de jogos da América Latina que acontece em São Paulo. Uma feira em São Paulo mostra para todo tipo de público as novidades na área. A maior feira de games da América Latina é um mundo de luzes, cores e sons. E a mais uma notícia boa? Começou hoje em São Paulo a maior feira de games da América Latina. BGS. O Brasil Game Show é a maior feira de jogos da América Latina. Pelo menos 300 mil pessoas devem visitar o Brasil Game Show. São Paulo recebe até o dia 12 de outubro a maior feira de games da América Latina. A Brasil Game Show também é oportunidade de negócios. No Brasil, 300 mil pessoas participam em São Paulo, da maior feira de games da América Latina. O país recebe a partir de hoje a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. Feira que deve unir 300 mil apaixonados por videogame em São Paulo. É a Brasil Game Show que começa amanhã e vai até o feriado de segunda-feira. O país recebe a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina que acontece aqui em São Paulo. Para esses loucos por jogos, eles podem visitar a maior feira de games da América Latina lá no Expo Center Norte até segunda-feira. A Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina que acontece aqui em São Paulo. A BGS é um evento que traz gente do Brasil inteiro. Acho que aqui na BGS... Legal, assim, evento, né, tipo a BGS... O mais bacana de vir na BGS é... Aqui na BGS, no palco Playstation. A Brasil Game Show desse ano, ela espera realmente receber um público de 300 mil pessoas. Essa é a primeira semana de Brasil Game Show 2015 no Uplay. Hoje a gente vai falar de... BGS, Brasil Game Show. Super bom dia. E aqui no estande do YouTube Gamer, na Brasil Game Show... Ano que vem, quem sabe, a gente se encontra de novo aqui na Brasil Game Show e na Brasil Game Cup. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto